Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar com a manhã Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que dirá Só Deus sabe o que será Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Nem certeza de saber O que fazer, o que querer Mesmo sem nunca pensar Que um dia vai esperar em mim Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim